Música Gente, a lua tá super atrasada, ela nunca se atrasa A gente combinou de 5 e meia, já passou bem do 5 e meia e ela não chegou, a gente falou antes de anoitecer Essa não gente, o caminho pra cá é muito sinistro, a gente deveria ter vindo com ela É verdade, vocês sabem como ela é medrosa É pessoal, mas ela tinha aquele compromisso que ela disse, já já ela chega Música 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 Olha ali, a lua tá vindo Gente, desculpa o atraso, ainda bem que eu cheguei, o caminho pra cá tá super sinistro, tá todo decorado pro Halloween, vocês viram? É, a gente adorou, você sabe como a gente adora o Halloween É, pena que na nossa cidade não vai ter nenhuma festa de Halloween, né? Isso é tão injusto lá Qual foi gente, até que eu gosto um pouquinho assim do Halloween, acho legal Mas vocês sabem, nessa cidade ninguém comemora assim o Halloween, vocês sabem, a lenda da bruxa Como é essa lenda mesmo? Ah, essa lenda é muito antiga, é da época da nossa avó, ou mais antiga até Dizem que existia uma bruxa nessa cidade, e ela morava nessa mesma floresta E ela era tão poderosa, que eles amaldiçoaram ela, e agora ela dorme profundamente E dizem que ela só pode ser despertada na semana do Halloween E a gente tá na semana do Halloween Ah, fala sério gente, isso é história só pra assustar a criancinha Vou provar pra vocês que isso é mentira Como assim, Vini? O que você vai fazer? Vai, Bia, me conta aí, como é que desperta essa bruxa aí, Maria? Bom, dizem que aqui na floresta existe uma árvore, que é onde ela fazia os feitiços dela E pra acordar ela, a gente tem que bater três vezes na árvore e falar o nome dela E qual é o nome dela? Morgana Ah, esse nome aqui, principalmente na semana do Halloween Vamos embora gente, acabou a reunião, sério, tá anoitecendo, é melhor a gente não ficar aqui Aqui à noite Pois eu vou mostrar pra vocês que isso é só uma lenda E ano que vem a gente vai comemorar com toda a cidade esse Halloween Aham, sei Gente, o Vini enlouqueceu, será que ele vai fazer o que eu tô pensando? Sim, com certeza, ele vai tentar despertar a bruxa Morgana Gente, ele enlouqueceu, o que que é isso? Eu tô morrendo de medo, vamos lá antes que ele faça uma besteira Vamos, vamos rápido Como é que as meninas acreditam nisso? Uma criança até entende a belinha, mas elas desse tamanho Então é essa A árvore da bruxa Se esquentou, hein? O que é isso? Essa não gente, eu tenho certeza que o Vini vou com essa bruxa, vamos embora daqui É, gente, isso é só uma lenda, acabei de provar aqui, você não viu não De todo jeito, eu acho melhor a gente ir embora daqui Já anoiteceu e não é bom ficar na floresta essa hora Vamos É gente, vamos embora, vamos Vini, você não devia ter feito isso Vini, é sem graça, não posso nem fazer uma brincadeirinha, quero ser Vini, você vai Vini O que? Me libertaram? Depois de séculos presa? Deixa eu ver Quem me fortou o que me libertou E eles vão sofrer as possibilidades É gente, vamos embora, vamos vir Ai gente, você não é o mesmo conveniente despertar a bruxa? Não, Bela Com certeza se ele tivesse despertado ela a gente saberia Não se preocupa, tá? Vamos Só podia ser que esses toros jovens Revolverem a energia deles Para ficar jovem E recuperar minhas forças Pois eu estou muito fraco e preso a esse lugar maldito Essa é a morte de Halloween E eu vou dar o sorriso para eles Vou conquistar o mundo Tá esperando alguém? Não Me deu alguma coisa para mim Ai gente, eu vou olhar o que é Quem é? Quem é? E ai, quem é, Bela? É, quem é? Ué, gente, não tem ninguém Mas eles tinham ficado aqui na porta E gente, eu vi a companhia, quem era? Festa de Halloween Como assim, Bela? Como assim, Bela? Não tem que comemorar a Halloween aqui É? O que é, gente? Deixa eu ver Festa de Halloween na mansão abandonada Na mansão abandonada Cadê isso aí? Deixa eu ver Amanhã, olha Eu vou ver Eu coloquei a beber a parte da companhiação Esses tolos virando para mim Uma soma assombrada Achando que é uma festa que não é o meu marco E terão um verão surpresa Ficaram presos aqui para sempre A família ainda é lindo Faz anos que essa cidade não comemora o Halloween, foi verdade? Já sabe, né? Toma aqui. O papai mostrou, né, que a Leda era só uma Leda. Agora todo mundo vai comemorar. É só festa em cima de festa de Halloween. Mas, gente, não tem falando quem vai fazer a festa, quem convidou a gente, quem não vai. Ah, gente, o que importa é que vai ter festa. Gente, eu achei meio bizarro isso. Eu tô com um pouco de medo. A gente vai pra uma festa que a gente nem sabe quem foi que convidou a gente. E ainda mais numa cidade onde ninguém comemora o Halloween. Isso tá estranho, hein, gente? Eu tô com medo. Ah, Lua, mas é que você não vai querer ir pra festa. É tanto tempo que a gente espera, né, pessoal? Uma festa de Halloween e finalmente estudei uma oportunidade dessa. Lua, por favor. É que tem uma festa de Halloween e a gente precisa de fantasias. Fantasias? Eu sei uma loja de pequenas fantasias, bem bacana pra que alugar. Ai, gente, eu não sei, hein? Eu tô achando meio suspeito. Mas eu vou porque eu gosto de fantasias e eu quero finalmente comemorar o Halloween. Mas que está estranho, gente, tá. Ai, gente, eu tô muito feliz que a gente vai alugar na loja Truque da Sena. Eu também, eu também, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Uau, quanta coisa errada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 O que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É sério, pessoal. e agora só falta chegar. Se inscreva no canal. se inscreva no canal. e... se inscreva no canal. Bela, se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. se inscreva no canal. ande, este... se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas não consigo Só veio por um pouco Eu tenho que sair daqui Nossa, gente, não dá pra ir não Olha ali, velho Parece uma torre Se existe alguma forma de a gente sair daqui e voltar ao normal A resposta vai estar lá Com certeza Vamos Vai, Rafa, eu tenho que ter pensado Eu tenho que ter algo de tudo Eu sou fácil Onde eu vim? Onde eu vim? Um diário Rafa, você não vai acreditar É o diário de uma bruxa Então A resposta deve estar aí Deve ter algum feitiço E ela deve morar aqui Vamos ver Olha se tem algum contrafeitiço pra quebrar a mordição Eu sou não, Rafa, o que está dizendo? Que alguém prendeu ela na nossa casa E se ela não pegar Cinco juventudes De pessoa Ela fica presa aqui pra sempre E se ela pegar Ela pode sair E olha aqui Está dizendo que Se a gente não conseguir quebrar o feitiço até a meia noite Eu vou virar um fantasma pra sempre E Lua E Lua Uma guerreira Bia Uma donzela E vinho Um vampiro A gente tem que dar um jeito nisso Vamos ver, TV A gente precisa achar eles Continua lendo A gente precisa achar um contrafeitiço pra quebrar a maldição Olha aqui, Rafa Eu não criei, eu encontrei Leve pra gente É, eu não vim de nada Deixa eu ver Tá falando Não consigo encostar Tá falando que Pra quebrar o feitiço Eles precisam encontrar o amor verdadeiro Eu não sei, Bela Eu também não faço a menor ideia É melhor a gente encontrar eles E ficar junto É verdade, Bela Tudo bem Elas vêm no diário Mas as pessoas não sabem De onde eu vou me ter a maldição O Jajá dará minha mente E a maldição será irreversível Ninguém poderá me deter É a fantasma? Mas agora eu consigo tocar nela Que estranho O que é aquilo? Que bicho é esse? Uma espécie de arma O que é isso? Essa sou eu Com outras roupas E com o vampiro E com aquela dama E com a menina estranha E com a fantasma A fantasma estava falando a verdade Nós éramos amigos Essa Não sou eu de verdade Então quer dizer Que você está com um celular Celular? O que é celular? O que é isso? O celular É um equipamento Tecnológico Tecnológico? O que é isso? É uma coisa que tira fotos Faz roupas Não sei o que você está dizendo Mas olha isso Somos nós Essa sou eu Com uma roupa Que não é de dama Você está de amarelo Você está Com saia curta Meu cabelo Que horrível Os dentes são pequenos Nós éramos amigos mesmo Eu não tirei essa foto A fantasma tinha razão É parece que a gente gostava um do outro mesmo Deixa eu ver Não estou nem querendo o sangue de vocês Olha só como nós estamos tão felizes juntos Realmente E alegres Eu sou uma dama criada só para ficar bonita o tempo todo E tentar amar um bom marido E não tenho tempo para ter bons amigos Sou tão solitária Eu nunca pude ter amigos Eu sempre quero o sangue deles E eu Uma guerreira solitária Jamais pude fazer amizades Eu gostaria de ser Essa garota igual a mim E ter amigos de verdade Como ela aparenta ter Eu queria não Querer tomar o sangue De todos os meus amigos Eu queria ter amigos O que aconteceu com a gente? Eu não sei Por que a gente está aqui assim? Por que você está com a sala? É de Rafa, gente Gente, olha a Rafa Rafa? Olha a Rafa Agora eu posso morrer Na minha noite Vai todo mundo Ficar para sempre Com o que está fantasiado É E eu ficar sozinha para sempre É de Rafa não A Rafa não apareceu Será que o pedido Foi concluído? Eu ficar sozinha para sempre Não Não é possível Eu voltarei no próximo Alguém Alguém irá me libertar E a Rafa está se levantando Ei, Rafa Pessoal, vocês voltaram ao normal? Claro Rafa, o que está acontecendo? Eu era esmaiada, gente Deitada no chão Como assim, normal? Vocês não se lembram de nada? Não De que? De que a gente tem que se lembrar? Estou aqui Eu também voltei ao normal Não sou mais um fantasma Mas primeiro vamos sair daqui Depois eu explico tudo para vocês Mas calma, cadê a velhinha, gente? A gente está Não aconteceu alguma coisa com ela? Eu sei onde ela está Vamos comigo Vamos Lela Vamos sair daqui Vamos sair daqui Gente O que foi isso que aconteceu? Ainda bem que a gente já chegou em casa Conseguiu sair de lá E tirou as fantasias, gente É, Lua Mas o problema não foi as fantasias O problema foi a bruxa Que o Vini invocou É, eu acho que o pessoal Nunca mais vai invocar a bruxa Porque Realmente era verdade Mas uma coisa A gente pode ter certeza Foi o melhor Halloween Das nossas vidas É, não é? Finalmente Pelo menos Eu virei uma pessoa corajosa Lua, a gente trocou de papel, né? Você virou super corajosa E eu fiquei morrendo de medo Gente, mais uma coisa certa Foi até legal A gente conseguiu escapar Mas foi por pouco É verdade Nunca mais vamos mexer com essa bruxa Vamos deixar ela lá Adormecida pra sempre É Quem sabe no próximo Halloween Se a gente vai ter deviado Ou a gente, né? Vini Ei, você Continue assistindo O canal da Belinha E Aperte um desses dois vídeos E Não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você Um beijo E Kahlo Quero E E E Eu E Obrigado.